Pessoal, como é que vocês estão? Hoje, eu gosto de ficar em casa, né? Já falei com vocês que eu sou muito caseira. Estou em casa, eu dormi bem, graças a Deus. Hoje eu não senti dor. Graças a Deus, o pé da mãe encheu só um pouquinho hoje, muito pouquinho. Fiquei observando. Ela ficou bem durante o dia, agora está tomando banho. Lá para as sete horas, ela é da Igreja Assembleia de Deus. Então, quando dá seis e quarenta, ela vai para a Igreja. Porque tem que estar sete horas dentro da Igreja. Porque como ela é idosa, tem oitenta anos, a Dona Maria, que leva ela para mim. A Dona Maria, coloca ela sentadinha lá. A Dona Maria, que busca água. A Dona Maria, leva no banheiro para mim. Então, assim, ela gosta de sair. Gente, eu procurei gente hoje para ir na casa. Não me levar ela na casa da pessoa. Porque ela gosta de sair, sabe? Ela gosta de sair de casa. Mas aí, eu liguei para um, estava com dor de cabeça. Liguei para outro, tinha gente na casa deles por causa do carnaval. Então, eu falei, é, negócio é Deus abençoar. E Deus abençoa que hoje vai ter culto, né? Que eu achei que hoje não teria culto, mas vai ter culto na Igreja dela. Ela é da Assembleia de Deus. Agora está tomando um banho ali. A minha filha está dando um banho nela para mim. Já lavei a roupinha dela, que a roupa dela é lavada separada. Minha roupa é separada da dela. Eu lavo a minha roupa. Minha filha lava a roupa dela. O pai da minha filha lava a roupa dele. Porque ele usa o uniforme durante a semana toda. Então, não gasta, assim, roupa. Só gasta a calça jeans, né? E a camisa de uniforme, que tem umas quatro camisas de uniforme. E ele mesmo que lava. Porque já que não me ajuda capinar quintal. Já que não me ajuda financeiramente. Pelo menos lavar a roupa dele, tem que lavar, né? E aí, cada um lava a sua roupa separada. Então, assim, a roupa da mãe é lavada assim que a mãe termina. Hoje eu dei um banho nela de manhã. Assim que ela acordou, eu dei um banho nela. Porque ela está com um problema, né? Um problema aí. Então, eu tive que dar um banho nela. Ver como que está o negócio. Até levar ela no ginecologista. E passar uma pomada que a minha vizinha indicou. Aí passou. Ela ficou bem durante o dia. Gente, ela almoçou muito bem hoje. Graças a Deus. Ela almoçou bem. Ela almoça muito bem. Ela não toma café. Que eu não deixo. Porque o café rouba ferro do organismo. Ela não come pão assim, não. Eu dou para ela comida de verdade. Arroz, feijão. Levantei 5 horas da manhã para assar o frango. Fiz uma farofa ontem à noite com aqueles miúdos de frango. Com cenoura ralada. Não coloquei ovo nem bacon. Coloquei dentro do frango, sabe? Naquela parte que fica assim do frango. Gente, ficou uma delícia. Frango assado. E demorou uns 40 minutos a 30 minutos para assar. Porque não era um frango grande. Gente, passei uma água nele. Passei uma água fervente nele. Quase que ele cozinhou. De tão fervendo que estava água. E passei limão nele. Só que eu acho que não pegou muito gosto não, sabe? Passei limão. Dois limões. E também peguei... Eu gosto de bater o alho na hora. Bati o alho com sal. Ele ficou meio sem sal. Aí eu coloquei dentro dele a farofa que eu fiz ontem. Com os miúdos de frango. Ficou uma delícia, gente. Só que não tinha batatinha aqui em casa para colocar para assar. Mas foi bom. Ela comeu um prato. O prato que eu coloquei de arroz, feijão, farofa e frango. Que peito de frango. Eu dei. Ela deu. Porque dá na boca, né? Dá na boca. Ela comeu tudinho. Aí quando foi... Eu dei... Aqui faz uma rapadura. Aqui é um pé de moleque. Rapadura com... Rapadura com... Com o quê? Amendoim. Rapadura... Eu estava esquecendo. Rapadura com amendoim. Então eu estou comprando direto. Porque a rapadura é muito bom, né? Para anemia. Aí dei um pedacinho de rapadura para ela. Aí depois à tarde eu fiz o mingau de fubá. Igual o médico falou. Você não vai dar pão para ela, bolo, essas coisas assim não. Você vai dar comida de verdade. Você alguns dias... Você pode dar um biscoito quando você precisar. Quando for uma coisa muito urgente. Mas você vai fazer o quê? Quando for a tarde, você em vez de dar pão, bolo, você vai fazer o quê? Você vai fazer o mingau de fubá. Que fubá tem ferro nele. Você vai colocar alho batido na hora, igual você faz. Você vai colocar um pouquinho de colorau. E você vai colocar cebola roxa. E você vai dar mingau de fubá para ela, em vez de pão, em vez de biscoito. Porque o mingau de fubá, com cebola, com alho, com colorau, tem ferro, tem várias vitaminas ali. Gente, ela, o prato todinho ela comeu. E eu comi também. Eu estou fazendo a mesma dieta que ela está fazendo, eu estou fazendo. Que é assim, né? Porque já que o médico falou que é bom para a saúde, ela comeu tudinho. Aí eu dei as duas vitaminas dela. Aí depois eu dei um pedaço de rapadura a ela. Agora eu estou esperando para ela jantar. Aí quando chega na janta, eu não fico tão preocupada. Se ela não comer muito, eu não fico preocupada. Porque eu já sei que durante o dia ela se alimentou muito bem. E com vitaminas. Não foi biscoito, não foi iogurte, não foi bobeira. Que não tem vitamina, né? Então assim, eu estou hoje, graças a Deus, Deus fez chover hoje. Deus fez chover aqui, gente. Aqui é difícil chover, porque Deus quase não gosta que faça chover aqui. Mas ele fez chover hoje aqui. Graças a Deus, porque estava muito quente. Muito quente. Ontem, nossa... Ah, ontem eu levei ela no Parque da Lagoa de novo. Eu filmei, mas está no meu outro canal. Eu tenho outro canal aqui. Não tem só esse canal, não. Tenho dois. Mesmo nome, Luciana Figueiredo. Aí eu levei ela no Parque da Lagoa. Nós andamos por 18 minutos. Mas 18 minutos para ela, gente, é muito bom sair de casa. É natureza, é verde, é verde, ó. É verde. É verde. Eu gosto demais de natureza. Eu gosto mais de verde. E aí, gente, ó. Está limpinho agora o quintal, viu? Capinei aí, ó. Eu tenho que tomar vergonha na cara e vim capinando devagar todo dia. E claro que nós não poderíamos deixar de ver esse céu de Deus, né? Este céu que dinheiro nenhum pode comprar. Que o Banco Central está ali. Gente, tem uma máquina do Banco Central. Vocês já viram como é que é no Banco Central? Vocês já viram? Eu já vi. Lá no Banco Central, gente, tem uma máquina que vai fazendo, assim, aqueles pacotes de dinheiro, sabe? Enormes, assim. São pacotes enormes de dinheiro que você pode sentar em cima deles, assim, de tanto dinheiro que é. É aquelas folhinhas que a gente troca, né? Você não repara, né? Que é uma folha de papel que é feita dentro de uma fábrica que chama-se Banco Central. Aí, essa folhinha de papel, você tem que trocar o arroz, o feijão, o óleo. Você tem que trocar energia, trocar água, trocar tudo que você está usando na sua casa por essa folhinha de papel que é feita dentro de uma fábrica. O dinheiro tem aqui no Banco Central. Eu já vi uma matéria a respeito, fabricando dinheiro, a máquina que fabrica o dinheiro vai saindo, assim, sabe? Em lotes, lotes enormes de dinheiro. Dinheiro, uma folha de papel impressa que a gente tem que trocar pra comer, pra ter energia em casa, pra ter água em casa, pra ter roupa, pra ter sandália, pra ter as coisas, né? Pra ter um carro, pra ter pagar o imposto do carro, pagar a gasolina do carro. Se o carro estragar, tem que levar lá no moço pra consertar, tem que pagar ele também. Então, essa folhinha foi trazida pelos portugueses pra cá, pra o quê? Porque tudo era uma bagunça, né? Era uma bagunça, tinha que ter uma moeda. Então, os portugueses trouxeram pra cá essa moeda aí, né? Pra quê? Pra ter os impostos, pra ser pago impostos. Então, gente, nós vivemos aí com essa folhinha de papel pra cima e pra baixo. Às vezes, trocamos seres humanos legais, seres humanos bons, em troca de o quê? Dessa folhinha de papel que, infelizmente, pra muitas pessoas, é o Deus deles. Mas o nosso Deus, que nós estamos aqui glorificando, exaltando, este Deus que nós estamos estudando, como esse Deus fala, como ele falava com os profetas, como os profetas falavam, como que os reis eram, viu? Então, rei, rei ungido de Deus também peca. Rei, que é descendente de Davi, do sangue de Davi, o rei Davi também peca. Então, gente, não é só nós que somos pecadores. E claro que Deus veio pro povo de Israel, o povo israelita, aquele povo que tá guerreando. É, o povo de Israel tá guerreando, o povo de Deus tá lá na guerra, guerreando. Por causa de quê? De terras. Foi sempre assim. Deus, ele ia, dava o poder pro povo de Israel, pro povo de Israel eliminar o povo que não cultuava a Deus. E Deus deixava o povo de Israel pegar as terras pra eles. E pegar ouro, pegar prata, porque se já não tinha mais ninguém, se já não tinha mais ninguém lá daquela família, né, daquela terra que Deus dava o poder dos israelitas ganharem aí a guerra, ele falava assim, pode pegar ouro, pode pegar a prata, que ele chamava de despojo, né? Já que não tem ninguém numa loja, não tem dono nessa loja, mas a porta tá aberta, vocês podem pegar tudo que tem dentro da loja e ir embora, porque, né, eu estou falando que não é roubo, né? Você não tá roubando, você tá pegando uma coisa que não existe mais gente que é dono daquilo ali. Não existe dono mais. Quando existe dono, aí já é roubo. Deus permitia o quê? Permitia isso, né? Os despojos, permitia que o povo de Israel, que é o povo que ele veio pra ele, o povo que ele escolheu pra ser o povo dele, fizesse guerra, Deus dava o poder pra eles ganharem todas as guerras, e eles pegavam a terra daquele povo que não cultuava Deus. Infelizmente, Jacó, felizmente, Jacó teve doze filhos, porque eles tinham muitas mulheres, doze filhos, que são as doze tribos de Judá. Deus teve que, Moisés, Deus teve que fazer com que os doze filhos, né, tivesse a família deles, doze tribos, doze tribos. Cada filho de Jacó, que Deus mudou o nome dele pra Israel, tinha o quê? A tribo, a família dele, os descendentes do sangue dele, sangue de Levi, sangue de Arão, sangue... Tinha as tribos, as doze tribos de Israel, que é as doze tribos de Jacó, que o nome dele, o pai dele colocou Jacó, mas Deus, que é dono desse céu, dessa terra, de tudo que há, da chuva, do vento, do calor. Às vezes você fala assim, não acredito em Deus, Luciana, não, não acredito. Ah, então olha pro céu e me fala, por gentileza, me fala, por favor, quem é dono desse céu? Quem é dono dessas nuvens? Quem é que faz chover o seu dinheiro? Será que é o dinheiro do seu amigo? Que fala assim, ó Deus, faz chover. Não, Deus, eu quero que pare de chover, que eu vou te dar um dinheiro aqui. Ele não aceita dinheiro, não. Ele não aceita suborno, não, gente. Ele aceita humilhação, você tem que se humilhar diante dele. Nós temos que nos humilhar diante dele. Nós temos que glorificar o nome dele. Nós temos que fazer ele na nossa família. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é tudo pra nossa vida. Nós temos que fazer ele morada. Fazer com que ele more dentro da nossa alma. E procurar, gente, a não pecar. Nós pecamos muito. Agora mesmo eu pequei. Eu comentei sobre a vida de algumas pessoas. Ah, você comentou coisas verdadeiras? Comentei coisas verdadeiras. Só que, mesmo sendo verdade, a vida é do outro. A vida não é minha. Eu não devia ter feito isso. E às vezes a pessoa pensa que isso não é pecado. Isto é pecado. Maledicência. Falar mal de alguém. Maledicência. Então, nós temos que o quê? Nós temos que nos vigiar e pedir perdão pelos nossos pecados. Por isso que nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Eu sei que o Senhor veio para os israelitas, para o povo de Israel. O Senhor tirou o povo de Israel do Egito. Mas nós o glorificamos. Nós escolhemos adorar o Senhor. O Senhor que é Pai de Jesus. Jesus é nosso advogado diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós oramos e pedimos a Tua vitória nesse ano de 2024, cada segundo, cada hora, cada dia, cada 2025 também, que a vitória é nossa. Nós já somos vitoriosos. Nós somos cheios de muita saúde em nome de Jesus. Nós somos cheios de vitórias em nome de Jesus. Nós somos pessoas que nós adoramos o Senhor, queremos conhecer mais o Senhor, mais a Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, gente. Não confia só na minha Bíblia, não, que eu estou lendo o que está escrito. Estou tentando compreender junto com vocês. Eu já li uma vez, mas agora não. Agora eu estou lendo e estou compartilhando o que eu estou lendo. Por quê? Nós estamos compartilhando o que nós estamos lendo. Para quê? Para nós entendermos os sentimentos de Deus, como Deus falava com os profetas, como os profetas falavam com Deus, como Deus age, como é a forma de Deus com o povo israelita. E nós podemos pegar exemplos muito bons, aí o que Deus gosta, o que Deus não gosta, do povo de Israel, de pessoas que escolhem engrandecer o nome dele, escolhem cultuar ele. Então é por isso, gente, que eu gosto de mostrar o céu. Porque o céu, gente, ninguém compra o céu. Nossa, não tem. Não existe comprar céu, não existe comprar estrela, não existe comprar lua, não existe comprar... Ai, faz chover agora, faz ventar agora, não existe isso. E você acha que aquela pessoa tem... Não, gente, ser humano não tem poder nenhum. Ser humano não tem poder nenhum. Nós temos que olhar para a eternidade, nós temos que ter foco na eternidade. Eu não posso te salvar, nem você pode me salvar, porque a minha vida, ela é a minha vida, né? Está falando a vida do outro. Nós estamos aqui, gente, em Esdras. Esdras, ó, Esdras. Ó, tem gente que não sabe nem abrir a Bíblia, tá? A Bíblia, gente, ó, o pastor não... Ó, vou falar a verdade para você. Você conhece alguém que você pergunta assim aqui? Qual o pedaço da Bíblia que você sabe? Onde está o livro tal? Gente, não sabe. O pastor não ensina. Aqui, ó, aqui está a primeira página, Bíblia Sagrada. É por aqui que você começa. Aqui do outro lado não tem nada, aqui é o final. Então, você... Eu sempre ensino porque eu já vi que tem muita gente que leva a Bíblia para a igreja, mas não abre a Bíblia. A Bíblia fica aberta dentro da casa da pessoa, assim, ó. E a pessoa nem lê. E para você entender, você tem que ler, relei. Lê e relei. Você não pode só me escutar. Você tem que me escutar lendo. Depois você lê novamente aquele capítulo. Por isso que nós estamos de capítulo em capítulo. Por quê? Você não tem que confiar na minha palavra, não. Você tem que confiar na palavra de Deus. E a palavra não é minha. A palavra de Deus, a honra, a glória, o poder, a exaltação é somente para Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, você tem que ler esta palavra aqui. Esta palavra aqui está falando da história de um Deus, que é um Deus do povo de Israel. É o Deus que nós estamos cultuando. É o Deus que nós estamos entendendo dele, querendo saber mais dele. É um Deus que é o pai de Jesus, que mandou o filho dele, Jesus Cristo. Para o quê? Ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que está lá na frente. Não sei quanto tempo Deus vai permitir que eu esteja aqui ainda. Mas se for da permissão de Deus, nós vamos terminar. Mas se não for da vontade de Deus, nós não iremos terminar. Então, nós não sabemos o que vai acontecer nas nossas vidas de segundo após segundo. Porque tudo é um mistério, gente. Cada segundo da nossa vida, cada minuto, cada hora, cada dia. Você não sabe se alguém vai chegar na sua casa. Você não sabe se alguém vai comprar de você. Você não sabe se você vai receber uma notícia boa ou uma notícia ruim. Você não sabe se você vai receber um presente. Você não sabe de nada. Você não sabe se você vai acordar bem ou você vai acordar mal. Você não sabe se você vai passar raiva ou não. Você não sabe se você vai ter decepção ou não. Então, tudo é um mistério. A vida é um mistério. Nós temos que ser humildes. Humildes de alma. Não é de dinheiro, não. Humildes de alma, gente. Humildade de alma. Pra entender que isso daqui, ó, nós não vamos levar. Isso daqui, ó, vai acabar. Eu tava escutando uma pessoa. Gente, eu não sei quem. Eu não sei se é o... Ah, tá o Geraldo Luiz. Agora ele tem um programa na Rede TV chamado... Geral... Geral do Domingo. Geral do Domingo. Na Rede TV. Olha no YouTube pra você ver. Muito bom o programa dele. E ele falou com a doutora infectologista. Falou assim, doutora... Ela falou assim, onde a gente tem bactéria? Você tem bactéria na sua pele. A gente tem bactéria... É todo o corpo. Tem bactéria no cabelo. Tem bactéria na pele. Tem bactéria dentro da gente. Nós somos seres cheios de bactéria. Nós pegamos bactéria. Agora, nesse momento que eu tô aqui, ó... Nós somos cheios de bactéria. Então, aí ele falou assim, o Geraldo Luiz, né? Aquele apresentador, que era até amigo do Marcelo Rezende. Ele falou assim, é doutora infectologista. Nós não somos nada, né? Falou, nada. Nós não somos nada. Tem bactéria na nossa pele. É de todo mundo. Todo mundo tem bactéria. É todo mundo que tem bactéria. Boa e ruim tem bactéria. Porque uma mulher, uma atriz da Rede Globo, que muitos anos não faz novela, ela pegou uma bactéria e essa bactéria foi pro cérebro dela e ela não tá conseguindo andar. Mas a doutora infectologista, ela falou que a doutora infectologista mexe com bactéria. Ela estuda bactérias. E a doutora infectologista falou que ela tem pacientes que pegaram bactérias e que estão andando depois de um ano e oito meses, um ano e dois meses, voltam a andar com tratamento médico pra matar a bactéria, com, sabe? Com fisioterapia pra voltar. Gente, nós estamos aqui, isso é pra falar pra vocês que nós temos que ser o quê? Humildes. Humilde de alma, né? Humilde de dinheiro, não. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você for uma pessoa humilde de alma, nossa, sinceramente, Deus vai se agradar muito de você. Um dia um vizinho meu perguntou pra mim assim, Luciana, o que que você já fez pra Deus? Eu vou ali, depois eu volto e você me responde. Até hoje ele não voltou. Na Bíblia tá falando o que que a gente pode fazer. Quando eu tive sede, quando que você me deu água pra beber? Quando que você deu água pra beber pra uma pessoa que tava, passou na sua casa e sentiu sede, falou, seu moça, me dá um copinho de água, por favor, e você sabe que essa pessoa nunca vai fazer nada por você. Que dia que uma pessoa bateu no seu portão e falou, seu moça, eu tô com fome, tem alguma coisa pra me comer? Você deu um prato de comida pra essa pessoa. Que dia que você foi, assim, do nada, hoje, você não tá fazendo nada. Você falou assim, sabe que hoje é dia de visita no hospital? Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma visita lá no hospital. Vou conversar com as pessoas, vou contar a causa, vou deixar a pessoa mais alegre. Que dia que você fez isso? Quando você faz isso, você tá fazendo pra Deus. Que dia que você foi lá na prisão e você falou da palavra de Deus e falou pras pessoas se arrependerem do mau caminho, que a vida delas vão se tornar melhor e mais fáceis de viver. Mais fácil é impossível. Mas, mais fácil do que elas estão lá dentro de uma cadeia, trancado, vai ser melhor. O dia que você foi visitar um desses presos, quando você faz isso, você faz pra Deus. Você tá fazendo pra Deus. Quando você dá um agasalho pra um mendigo que não tem nada pra te oferecer. Eu não tô te falando que você dá pra uma pessoa que é rica, não. Uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que você tá esperando que ela te dá alguma coisa em troca, não. Tô falando de uma pessoa que Deus tá falando que não vai te dar nada em troca. Que dia que você foi lá na rua e entregou um agasalho seu pra uma pessoa que tava sentindo frio. É isso. Deus fala que quando você faz isso, pra um dos pequeninos dele, que são pequeninos, ele chama de pequeninos, porque não são pessoas de alto poder aquisitivo. Não são crianças, não. São adultos. Pequeninos é poder aquisitivo, de dinheiro. Se você fizer pra um dos meus pequeninos, tá fazendo pra ele. Ele diz na palavra dele. Então, eu ia falar, eu já dei água pra gente que chegou na minha porta, pediu água. Eu já dei prato de comida pra gente que chegou na minha casa, pediu prato de comida. Eu já dei roupa pra gente que pediu roupa. Eu já fui na cadeia, já visitei preso. Já levei até bolo pra preso. Já fui lá no hospital, já visitei pessoas. Tô em falta agora? Tô em falta. Eu não faço sempre? Não faço sempre. Mas o que é de possível? A mim eu faço. Pra os pequeninos, pequeninos de dinheiro, tá gente? De dinheiro. Então, vamos aí. Nós estamos no livro de Esdras. Esdras escreveu esse livro aqui. É o Antigo Testamento. Nós estamos no capítulo 9, né? É. Capítulo 8, versículo 34. Tudo foi contado e pesado. O peso total foi registrado. Versículo 35. Os que saíram do cativeiro, que é o povo de Israel, que retornaram do exílio, apresentaram os sacrifícios queimados ao Deus de Israel. Doze novilhos para todo o Israel, noventa e seis carneiros, setenta e sete cordeiros e doze bodes, como oferta pelo pecado. Tudo como oferta queimada para o verdadeiro Deus. Versículo 36. Então, entregamos os decretos do rei aos sátrapas. Sátrapas, eu não sei o que é sátrapas. Sátrapas do rei e os governadores da região do oeste do rio Eufrates. É bom a gente saber o que é sátrapas. Sátrapas. S-A-T-R-A-P-A-S. O que é sátrapas? Do rei. Sátrapas do rei. E aos governadores da região oeste do rio Eufrates. E eles deram apoio ao povo de Israel e à casa do verdadeiro Deus. Capítulo 9, versículo 1. Assim que essas coisas foram feitas, os príncipes se dirigiram a mim, Esdras, e disseram, Esdras, o povo de Israel, os sacerdotes que são descendentes de Arão e os levitas que são descendentes de Levi, não se separaram dos povos das terras ao redor e das suas práticas detestáveis em Esdras. As práticas dos cananeus que praticavam coisas que Deus abomina, cultuava outro Deus. E os hititas também, hein? Os periseus também. Dos jebuseus também. Dos amonitas também. Dos moabitas também, hein? Dos egípcios também. E dos amorreus também. Versículo 2. Ó, Esdras, eles, o povo de Israel, tomaram algumas das filhas desse povo aí, né? Do povo cananeu, hitita, periseu, jebuseu, amonita, moabita, egípcio. É, o povo de Israel pegaram a filha deles aí como esposas para eles e para os seus filhos também. Agora, o povo de Israel, a descendência dele, santa, se misturaram com os povos das terras ao redor dos periseus, dos cananeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios. Quer dizer, não ficaram só na descendência de Israel com Israel. Eles cultuavam outros deuses, pegaram o Egito, cultuam outro deus. Os moabitas cultuam outro deus. Cananeus cultuam outro deus. Ititas cultuam outros deuses. Periseus cultuam outros deuses. Amonitas cultuam outros deuses. Jebuseus cultuam outros deuses. Amorreus cultuam outros deuses. Aí eles foram lá e pegaram as filhas dele como esposa e os filhos dele também pegaram como esposa. E aí misturou, misturou os povos da terra ao redor. Os príncipes e os subgovernadores foram aos que mais praticaram essa infidelidade para com Deus, de Israel. Versículo 3. Eu acho que aquele negócio de julgo, julgo, tem um negócio, né, quando você está numa religião e você cultua outro deus na outra religião, julgo desigual, julgo desigual, né? Não podia ter, né? Versículo 3. Assim que eu ouvi isso, eu, Esdras, rasguei a minha túnica e a minha capa, arranquei cabelos da minha cabeça e pelos eu arranquei da minha barba e eu, Esdras, me sentei. profundamente abalado quando eu ouvi que o povo de Israel tinha se misturado com outros povos, se pegaram as filhas para se casar com elas, se misturando com outros povos que praticam coisas detestáveis aos olhos do verdadeiro Deus que os cananeus, hititas, perizeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios que cultuam outros deuses, fazem coisas que Deus não aprova. Eles pegaram como esposas, deram até para os filhos deles, esposas dessas regiões aí. Eles misturaram a descendência, uma descendência de Israel que era santa, misturaram com os povos da terra ao redor não, Esdras ficou muito triste. Assim, versículo 3, assim que Esdras ouviu isso, ele rasgou a roupa dele, rasgou a túnica dele, rasgou a capa dele, arrancou cabelos na cabeça dele, arrancou os pelos da barba dele e se sentou e profundamente ele estava abalado. Versículo 4, então, todos os que temiam tinham medo, né? Então, todos os que temiam, o que é temer é você ter respeito, ter medo, as palavras do verdadeiro Deus, o Pai de Jesus, que é o Deus de Israel, se reuniram à minha volta, disse Esdras, por causa da infidelidade do povo de Israel que tinha voltado do exílio. Esdras, eu Esdras, fiquei sentado, profundamente abalado, até a oferta de cereais do anoitecer para o Deus, Papai de Jesus. Versículo 5, quando chegou a hora da oferta de cereais, do anoitecer para Deus, Pai de Jesus, eu, Esdras, levantei-me do meu estado de humilhação, com a túnica e a capa rasgadas. Eu, Esdras, ajoelhei-me e estendi as mãos ao verdadeiro Deus, Pai de Jesus, que é o meu Deus. Versículo 6, e disse, ó meu Deus, eu me sinto envergonhado, Esdras, e constrangido para levantar o rosto até a ti. Ó meu Deus, Deus do povo de Israel, pois os nossos erros se multiplicaram sobre as nossas cabeças e a nossa culpa se acumulou até os céus. Versículo 7, desde os dias dos nossos antepassados até hoje, a nossa culpa tem sido grande demais, verdadeiro Deus, Pai de Jesus, e por causa dos nossos erros, nós, nossos reis e nossos sacerdotes, que são descendentes de Arão, temos sido entregues às mãos dos reis de outras terras, sofrendo com a espada, o cativeiro, o roubo que é o saque e a vergonha como se vê hoje. Versículo 8, mas agora, Esdras disse, por um momento, o verdadeiro Deus, Pai de Jesus, o nosso Deus, mostrou-nos favor, permitindo que um restante do povo de Israel sobrevivesse e dando-nos um lugar seguro no seu santuário para fazer os nossos olhos brilhar. Ó nosso Deus, Pai de Jesus, dono do céu, das estrelas, do calor, do vento, do oxigênio, dono de todas as coisas que é possível pagar e que são impossíveis comprar com o dinheiro para nos reanimar um pouco da nossa escravidão. Versículo 9, Pois, embora sejamos, disse Esdras, escravos, o nosso Deus não nos abandonou na escravidão, mas, no seu amor leal por nós, nosso Deus nos concedeu o favor dos reis da Pérsia para nos reanimar a fim de que se erguesse a casa do nosso verdadeiro Deus e se restaurassem as ruínas e para nos dar uma muralha de pedras no lugar onde Deus pediu em Judá em Jerusalém. Versículo 10, Mas agora, ó nosso Deus, Deus do povo de Israel, depois de tudo isso, o que podemos dizer ao Senhor na nossa oração? Pois, abandonamos os mandamentos do Senhor. Versículo 11, Que nos deste por meio dos teus servos estes mandamentos os profetas dizendo a terra em que estão entrando para tomar posse dessas terras é uma terra impura. Por causa da impureza dos povos que moravam nessas terras ao redor de vocês, por causa das suas práticas detestáveis, eles a encheram de ponta a ponta com a sua impureza nessas terras. Versículo 12, Portanto, não dêem as suas filhas, Deus disse, não dêem os seus filhos a eles, nem aceitem as filhas deles para os seus filhos como casamento e jamais busquem a paz e a prosperidade desse povo que cultua outros deuses, que faz maldade, então vocês se tornarão fortes, comerão do que a terra tem de bom e tomarão posse dessa terra para os seus filhos para sempre. Versículo 13, E depois de tudo o que nos aconteceu por causa dos nossos atos maldosos e da nossa grande culpa, tu, ó nosso Deus, não agiste conosco conforme os nossos erros e permitisse, e permitiste, o Senhor permitiu que nós, que aqui estamos, sobrevivêssemos. Deus, ele ele tinha feito um trato com o rei Davi, que a descendência do rei Davi, ela ia, não ia nunca acabar. Versículo 14, Será que violaremos novamente os teus mandamentos, verdadeiro Deus, e formaremos alianças matrimoniais, casando com os povos que praticam essas coisas detestáveis? Será que não ficarias tão irado o Senhor? Deus fica irado, viu? Versículo 14, Deus fica irado, você fica irado, eu fico irada, Deus fica irado também, irado é o que? Bravo, nervoso, ira. Será que violaremos novamente os teus mandamentos Deus, e formaremos alianças matrimoniais, casando, né, com os povos que praticam essas coisas detestáveis? Será que não ficarias tão irado o Senhor Deus conosco a ponto de nos destruir por completo? Deus destrói por completo, sem nos deixar restante, nem sobrevivente, o povo de Israel? Versículo 15, ó, Jeová, Javé, Deus exército, Deus de Israel, tu és justo, pois sobrevivemos como um restante até hoje, aqui estamos diante de ti como culpados, pois por causa desse pecado é impossível ficar de pé diante de ti. Olha, gente, é muito bonito isso aqui, que é Esdras, essa oração de Esdras é muito bonita, você vê a humilhação de Esdras, que na verdade eu falo com Deus assim, Deus, eu já sou uma pessoa humilhada, como é que eu vou me humilhar diante do Senhor? Sendo que eu já sou uma pessoa humilhada, como que eu vou me humilhar mais ainda diante do Senhor? não tem como, uma pessoa já humilhada, uma pessoa que já não é respeitada por ninguém, uma pessoa que já não é amada por ninguém, uma pessoa que não é querida por ninguém, uma pessoa que se considera sem ninguém, como que eu vou me, sabe, eu gostaria de me humilhar diante do Senhor o tempo todo, cada segundo para Deus, mas eu me sinto uma pessoa já humilhada, eu já me sinto uma pessoa que eu não tenho ninguém como ser humano aqui na Terra, estou dizendo na Terra, eu não tenho família, eu não tenho amigos, amigos de verdade eu não tenho, eu tenho conhecidos, mas alguém para me amar de verdade, alguém, sabe, para me respeitar, não tenho, nunca fui respeitada por ninguém, por mais que eu fizesse o bem para outra pessoa, eu nunca recebi o bem, então assim, eu já me sinto uma pessoa humilhada, eu já fui dada quando eu era criança, quando eu nasci, eu já fui doada, assim que eu nasci minha mãe não viu nem meu rosto, não sabia nem como é que eu era, já me deu para outra família criar, isso já é um tipo de humilhação, quando eu fui para essa família, essa família também me humilhou, essa família que me criou me humilhou, eu não tinha nome para essa família, eu tinha apelidos, apelidos maldosos, até maldição, eles jogavam em cima de mim, falavam que meu sangue não prestava, porque não era deles, falavam que eu não prestava, que eu não ia prestar quando eu fosse adulta, falavam que eu ia ser outro tipo de pessoa, igual a minha mãe foi, sendo que eles nem conheciam minha mãe biológica, então assim, eu, vizinhos, vizinhos, gente, vizinho, falava, ah, essa Luciana é uma preguiçosa, o meu pai que me criou chamava Lúcio, chamava, porque ele não está entre nós mais, dormia com os antepassados dele, quando eu tinha 16 anos de idade, e a vizinha gritava assim, essa Luciana é uma preguiçosa, esse Lúcio é um preguiçoso, o meu pai não era preguiçoso, o meu pai era sapateiro, meu pai tinha uma sapataria em casa, meu pai consertava bola, fazia sapato, e muito bem, o meu pai bebia assim, quando ele ficava muito chateado, bebia assim, meu pai bebia porque a vizinha ficava gritando o tempo todo que eu era uma preguiçosa e que ele era preguiçoso, pensa uma pessoa que era estudiosa, sempre fui estudiosa, eu tenho duas faculdades, gente, já, olha, conversando, eu, eu, mexendo no brechó, eu, fazendo comida, arrumando casa, capinando terreiro, eu já fiz duas faculdades, já, duas faculdades, eu só não dou aula, por quê? Porque não dá pra mim, é o dia todo, então, o meu pai era vizinha falando com a minha mãe, amaldiçoando a minha vida, tem gente que mora nos Estados Unidos, gente, em vez de se preocupar com a vida dela, em vez de se preocupar com a vida deles, em vez de se preocupar com o sentimento deles, liga pra gente daqui de Amorés pra saber da minha vida, olha como eu sou importante pra essa pessoa, a pessoa tá lá lavando o chão dos outros, tá lá limpando o chão dos outros, para, o minuto que ela para, em vez de se alimentar bem, em vez de dormir bem, em vez de conversar coisas agradáveis, a pessoa liga pra saber de mim, pra me amaldiçoar, pra falar palavras mentirosas a respeito de mim, então, assim, claro que eu entrego todos meus amigos, meus inimigos, meus perseguidores nas mãos de Deus, porque eu sei que Deus, Ele faz o que é justo, Deus é justo e verdadeiro, só que eu não espero, eu não espero, eu entrego na mão de Deus e deixo, eu entrego todo dia e deixo, Deus sabe o que vai fazer e o momento que vai fazer, eu não sei que horas que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer, eu não sei que horas, não é ódio não, gente, não é ódio não, é justiça, Deus conhece meu coração, Ele sabe que não é ódio, é justiça, então, assim, eu desde criança, eu tive problemas demais na minha vida, eu tava conversando agora mesmo com uma colega minha de infância, eu falei com ela, Cássia, eu vou falar pra você, eu nunca tive, você sabe muito bem que você morava perto da minha casa, eu nunca tive papai, mamãe, titio, titia, eu nunca tive ninguém pra me proteger, não, ao contrário, eles me jogavam na boca do leão, assim, pro leão me comer, eu tive um tio que fez o que fez comigo, a minha tia sabendo disso, ela deixou, e quando eu fui falar, todos ficaram contra mim, eu não converso com nenhum deles mais, eu não converso com nenhum deles mais, sabiam, sabe que um pai deles são, ela sabe o que o marido dela fazia, ela via, ela via, ela sabe disso, eu espero em Deus que antes de adormecer com os antepassados dela, que ela venha falar, porque ela tá com 88 anos, que ela venha falar, que ela venha falar a verdade, se ela não falou já pros filhos dela, que é verdade, que os filhos dela sabem que é verdade, que o pai deles fizeram, então, eu nunca tive ninguém pra passar a mão na minha cabeça, não, ao contrário, eu nunca tive namorado pra passar a mão na minha cabeça, sempre, colocaram chifre na minha cabeça, todos os meus namorados colocaram chifre na minha cabeça, não teve um que foi fiel a mim, não teve namorado, não teve noivo, não teve marido, nenhum, todos me humilharam, todos me massacraram, todos me humilharam, todos me massacraram, todos me deixaram no chão, todos me xingaram, todos falaram coisas ruins pra mim, eu sou aquela pessoa, um dia eu falei aqui, que eu sou uma pessoa, gente, que em vez de chorar, eu começo a rir, porque a gente chorar, eu já chorei demais, é melhor rir do que chorar, eu falo assim, gente, eu sou a mulher mais chifruda que existe, eu nunca fui, ninguém foi fiel a mim, ninguém, nem amigo foi fiel a mim, eu fui fiel a amizades, eu fui fiel a amizade, fazer coisas, detestava os olhos de Deus, e no final, quem ficou como ruim foi eu, então, eu não tenho apego a essa vida, as pessoas, gente, a pessoa que nunca teve família, nunca teve amor de verdade, que sempre foi maltratada, que sempre foi humilhada pelos outros, uma pessoa, que ela sempre teve que ficar sozinha, lutando sozinha, e pedindo a Deus misericórdia, compaixão, a pessoa que sempre leva na cara, ela não tem amor a esta vida, ela não tem apego a esta vida não, quem tem apego a essa vida, é quem tem uma empregada doméstica, é quem, alguém a ama de verdade, a respeita, quem tem apego a essa vida, é quem é feliz nessa vida, e eu não fui feliz nessa vida, eu não sou feliz nessa vida, então, quem tem apego a essa terra, é quem é feliz nessa terra, e eu não sou feliz nessa terra, Então, pra mim, não faz diferença de eu estar aqui e de não estar aqui. Eu só fico preocupada com, por exemplo, a minha mãe tem 80 anos de idade. Quem é que vai cuidar dela do jeito que eu cuido? Vai olhar pra ela do jeito que eu olho? Graças a Deus, meu filho já tá com 27 anos de idade, já tem um teto pra esconder do sol e da chuva, né? O resto aí, ó, a capacidade de pensar, né? A capacidade de fazer dinheiro, de trabalhar, tem que ver na pessoa, né? Você comece um troço. E eu, graças a Deus, gente, eu falei hoje de manhã, graças a Deus que Deus me colocou nessa família, porque eu fiquei forte. Deus me fez uma mulher forte, uma mulher que fala assim, hoje eu falo assim, gente, não vem me humilhar não, que eu já sou humilhada. Tem gente que fala coisas comigo que me deixa triste, mas é repetição de palavras lá de trás, lá de trás. Eu fico chateada porque eu nunca fiz mal à pessoa, nunca falei nada pra degrinir a imagem da pessoa, sei de coisas de pessoas que eu sou pecadora, a pessoa também é, mas eu nunca cheguei pra falar, nunca cheguei. Até, gente, tem pessoas que eu, outra vez falar dela, eu falo, poxa, não fala isso não, a pessoa tem problema. Eu sempre assim, tento amenizar as coisas, sabe? Até tento amenizar. Então, agora, quem tem apego a essa vida, é quem tem uma vida boa. É quem tem amor, é quem tem, alguém ama ela, é quem ela é feliz, que ela viaja, que ela tem empregada doméstica, que ela pode fazer aí um botox no rosto, pode fazer uma cirurgia plástica, que ela se sente feliz, que ela tem, ela acha que tem amigos de verdade. É esse tipo de gente, tem amor à terra, mas eu não tenho amor à terra. Quando Deus quiser me levar, Ele pode me levar tranquilo, pode me levar tranquilo. A única coisa que eu peço a Deus, pra Ele não me deixar sofrer, tipo acima de uma cama, igual eu vejo a Dilma em cima de uma cama, sofrendo, né? Com os outros tendo que dar banho, dar comida, batida no liquidificador, com dor. Isso aí eu não quero. Eu peço a Deus que Ele me mate, morra logo. Que eu morra rápido. Que pra mim não vai ser tristeza, vai ser alívio. Na palavra de Deus diz que viver é um fardo e morrer é lucro. Viver é um fardo e morrer é lucro, gente. Por isso que nós temos que sempre orar sem cessar, entregar nossos amigos, nossos inimigos, nossos perseguidores. Não tenho amigo? Vai que eu tenho e eu não tô sabendo. Aí eu já oro por ele, já peço a Deus pela vida dele. Se eu não tenho, Deus sabe. Se eu tenho, Deus sabe. Então eu já oro pelos meus amigos, meus inimigos, e aqueles que me perseguem, porque eu não sei quais inimigos que eu tenho. Eu não sei também aqueles que estão me perseguindo, não conheço, não estou vendo eles, mas Deus conhece a alma deles. Por isso que nós temos que entregar e orar sem cessar. E aprender mais de Deus. Aprender da palavra de Deus. É ler a Bíblia. Não é interpretar a Bíblia. É ler a Bíblia. É ler o que tá escrito. Esdras fez essa oração. Olha que oração linda que Esdras fez. Não foi o ser humano daqui atualmente que fez. Foi Esdras, israelita que fez essa oração do capítulo de hoje. Que oração bonita que ele fez. Olha o exemplo de Esdras. Vamos pegar o exemplo de Esdras. Hoje o capítulo 9 que nós lemos. O capítulo 9. Vamos pegar aí essa oração do capítulo 9 de Esdras, o Antigo Testamento. Essa oração linda, bonita, maravilhosa. Ele falando com Deus. Vamos pegar. E se alguém disser que isso aqui, ele que escreveu é mentiroso. Porque isso aqui tem nome. Aqui tem o nome das pessoas. Deus se referia a pessoas. Tinha o nome da pessoa. Vai lá no fulano de tal e fala que eu mandei falar isso. Se falar que é pra você é mentiroso. Porque eu sou uma pessoa, você é uma pessoa diferente. Nenhum profeta pode falar a mesma coisa pra mim, pra você não, gente. Não pode falar não. porque a minha vida é diferente da sua e a sua é diferente da minha. Glória a Deus por isso, né? Que as nossas vidas não são iguais. Então, nós temos que prestar atenção que tem muito charlatão por aí. Tem muita pessoa aí usando a palavra de Deus, ó, usando a palavra de Deus pra ganhar dinheiro em cima de vocês. Pra ganhar dinheiro em cima de vocês. Pra ganhar fama. Porque, na verdade, a fama não pode ser do ser humano, não. A fama tem que ser de Deus. De Deus. É Ele que pertence à glória, à honra, à exaltação. A pessoa que, na hora que for pregar a palavra de Deus, ela tem que dizer assim, olha, não bate palma pra mim, não, hein? Não bate palma pra mim, não. Não se ajoelhe por mim. Não peça oração no meu nome, não. Porque quem, quem é digno de louvor, de honra, de adoração é Deus, Pai de Jesus. E é Jesus Cristo, o Filho dele. Quem vai julgar vocês lá depois que vocês saírem desse mundo, vai ser Deus e Jesus Cristo. Eu não sou nada. Eu sou pecador. Eu falho todos os dias. Eu tenho que pedir perdão como vocês todos os dias. Eu não sou mais do que vocês. Eu não sou menos do que vocês. Eu sou pecador igual vocês. Eu estou lendo uma palavra que não foi eu que escrevi. Isso daqui não é meu. Eu apenas li e decorei. Decorei pra ensinar vocês, pra tentar ensinar vocês. Eu não sou nada. Eu tenho que me humilhar diante de Deus, porque eu não sou nada. Eles têm que falar isso. Ah, e outra coisa que eles não falam, que Deus veio pro povo de Israel. Eles não falam sobre isso. Eles pegam mais o Novo Testamento que o Antigo Testamento. Então, eles não falam que Deus veio pro povo de Israel, que o povo de Deus era o povo de Israel. Eles não falam. Eles já leram pedacinho. Ah, pega um versículo aqui. Eu pego um versículozinho aqui, aqui, ó. Aqui atrás. Um versículozinho, mas não fala. Deus do povo de Israel. Agora você está sabendo. Você está sabendo que Deus veio pro povo de Israel. De Israel. O povo de Deus era o povo de Israel. Entendeu? Aí, depois, quando Jesus veio, Jesus veio pro povo de Israel. Israelita. Só que o povo de Israel não acreditou que Jesus Cristo era filho de Deus, porque eles conheciam Maria, conheciam José, o carpinteiro, pai de criação de Jesus Cristo. Então, eles não acreditaram. Aí, Jesus falou assim, eu vim para os meus, o povo israelita, mas eles me receberam. Então, vai, apóstolos, e pregue para outras nações. Para outras nações. Nós somos outras nações. Então, eu tenho que enfatizar isso pra vocês. E, até o próximo vídeo, se Deus quiser, porque está quase na hora de ir para a igreja. A gente tem que dar comida para ela ainda, arrumar a roupa dela, arrumar o cabelo dela, e que Deus nos acompanhe. E se for da vontade de Deus, amanhã eu volto aqui. Se não for da vontade de Deus, amanhã eu não volto aqui. Seja o que for da vontade de Deus, e glória a Deus o tempo todo. Glória, 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 glória a Deus, porque nós temos que nos humilhar diante de Deus e glorificar Ele o tempo todo. e nós temos que dar para a igreja. Obrigado.